Quem ama de verdade Quer ficar no grude A gente vai ser assim Eu cuido de você Você cuidar de mim A nossa vida vai ser Mas que maravilhosa Que sorte a nossa Eu juro que não vou ligar Se você se atrasar Ao encontro, jantar Isso tudo é besteira Eu amo só a chegada E minutos são nada Pra quem te esperou A vida inteira Por acaso esquecer Em cima da cama A toalha molhada Ou no chão do banheiro Não vou me importar Eu vou aproveitar Agarrar e sentir O teu cheiro Porque perfeito é ter você E os seus defeitos Porque perfeito é ter você E os seus defeitos A cozinha pra cima No clima, gente Oh, 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 oh A gente vai ser assim Eu cuido de você Você cuidar de mim A nossa vida vai ser mais que maravilhosa Que sorte é nossa Eu juro que não vou ligar se você se atrasar Ao encontro, ao jantar, isso tudo é besteira Eu amo só chegar, de minutos são nada Pra quem te esperou a vida inteira Se por acaso esquecer em cima da cama A toalha molhada ou no chão do banheiro Não vou me importar, eu vou aproveitar Agarrar e sentir o teu cheiro Porque é perfeito até você e os seus defeitos Porque é perfeito até você e os seus defeitos Porque é perfeito até você e os seus defeitos A toalha molhada ou no chão do banheiro Obrigado.